o show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade vamos tentar aqui tô sozinho aqui hoje vamos ver se eu consigo colocar a matriz na garola maternidade sem estressar ela vamos lá vai lá bebê vai lá é por aí não é por aí não é por aí não abençoada é por aí não é por aí não por lá por lá é por lá vamos ver se ela vai entrar meus amigos sem estressar ela olha aí meus amigos olha que coisa linda aí meus amigos a gente colocou um pouquinho ali aí a gente vai coloca o restante aqui ó com a raçãozinha molhada lembrando meus amigos que a ração da matriz ela tem previsão de parte já para esse final de semana certo aí ela já tá aqui nessa gaiola já há uma semana nesse espaço certo passo bem aí nessa gaiola maternidade atenção para dica de manejo você só coloca ela faltando dois três dias essa futura matriz tem previsão de parto para o dia é cinco é dia seis no ano máximo agora de fevereiro né a gente deixa ela à vontade aí no fecho agora se ela sair a gente coloca de novo a raçãozinha e deixa no tempo dela porque não pode estressá-la certo quando ela matriz já veterano que já acostumado é outra coisa essa daqui a primeira vez que ela vai entrar ela já entrou outras vezes mas sem ser preciso a gente fechar a gaiola maternidade certo então a gente deixa ela à vontade nós botemos a ração lá e tá aí Deus abençoando primeiramente meus amigos vai dar tudo certo então tá aí a dica de manejo nesse vídeo como você colocar aí a matriz na gaiola maternidade sem estressar ela lá ela já acha a ração lá aí você vem aqui já fecha o repartimento vem aqui ó e Deus abençoando primeiramente vai dar tudo certo aí ó ela tá dentro da gaiola maternidade tá ali bebezona lá aí a gente coloca também aqui meus amigos eu costumo fazer um pouquinho de aminovide como é a ração molhada ó a vitamina é a vitaminazinha para poder ajudar aí no tempo o desempenho dela olha aí meus amigos olha aí ó é top meus amigos quando temos um Deus maravilhoso quando você coloca Deus em primeiro lugar do seu projeto meus amigos sucesso é garantido quero aqui agradecer primeiramente a Deus meu amigo Paulo da peiaço hino a gente também tem uma atrizinha lá e ontem entrou em trabalho de parto ali por volta de umas 9 horas da noite que foi e terminou por volta de tarde meia-noite e quarenta treze leitões todos vivos Pietrampeol viu a pelazinha mais clarinha é a gente chama de dar uma até mais os seguidores algumas dizem que não é mas meus amigos o importante é a qualidade é a genética eu vendo genética não vendo pelagem é consequência do trabalho se vê uma pelagem mais clarinha parabéns aqui a RB suínos é transparente mostra a realidade nua e crua como ela é grande é independente de ser dálmata black o preço é o mesmo aqui na rb se não tem diferença do preço tudo é uma coisa só então agradecendo meu amigo Paulo da peiaço hino pela parceria com a rb suínos agradecer aqui nossos parceiros granja iguaçu essa genética que é da doutora Monique da grande iguaçu velhada toletos paraná é agradecer também aqui suplemento de rios empresa rebanho agradecer também seu estiver da granjinha do senhor negão grande é suíno cotô também é o homem é diferenciado agradecer também a marca e suínos obrigado pela parceria com rb suínos enfim todos vocês que estão curtindo comentando nossos vídeos fica no vídeo até o final que às vezes a dica de manejo tá no final final olha aí o pulo do gato aí para você fazer com que a sua matriz não fique com fatio coloca um pouquinho na na água ali para ela poder beber e automaticamente vai dando tudo certo aqui é tudo é para melhorar desejando tudo em dobro que você me deseja paz saúde felicidade encerramos aqui mais nesse vídeo show